Salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire Nesse sabadão, né, mano? Agora são exatamente meia-noite em ponto, meu filho E agora meia-noite e alguns segundinhos E já estamos aqui entrando no Free Fire, vamos ver o que que vem de novidade, mano Hoje dia 25 de abril, meia-noite e 30 segundos, vamos dar o play aqui no jogo Já deixa o like aí, galera, pra tá ajudando a gente, se inscreve no canal se não for inscrito ainda Ativa as notificações pra você não perder aí as notícias do mundo do Free Fire Estamos aqui, galera, entrando, vamos ver o que que tem de novidade, mano Recarga do Jutsu, se liga, mano Veio o emote, aquele de balançar as mãozinhas lá, muito loquito Com uns 500 diamantes, mano, recarga do Jutsu E também com um diamante você ganha 3 caixinhas da lã treta Cara, agora falando sério, mano, minha opinião Essa lã treta, mano, eu achei ela meia furada E eu acho que ninguém tá pegando essa skin porque eu ainda não vi ninguém usando essa lã treta Tá? E o que que acontece, então? A Garena colocou naquele Royale achando que ia bombar Não bombou Aí o que que ela fez? Mandou em caixa E eu acho que não vai adiantar nada, mano Porque essa bichinha aqui, a habilidade dela é horrível Eu não achei legal essa habilidade dela, eu acho que ninguém achou Entendeu? Então a habilidade dela não condizam Então ninguém vai querer pegar ela Talvez a pessoa pegue só pra colocar outra habilidade junto dela, né? Mas vamos ver aqui nos detalhes aqui então do recargo já São 3 caixas da lã treta Recarregando um diamante, né? E recarregando 300 diamantes Você vai ganhar esse emote do Jutsu, tá? Que é outro emote também horrível, né? Bem feito Porque eles não colocaram aqui o emote da mesa, né? Ou aquele emote que era pra ter vindo no passe e não veio Eles trocaram aqui de fazer o coraçãozinho Não veio também, né? Pode ser que eles coloquem agora no dia dos namorados, não sei Mas não veio Que era pra ter vindo, que nos outros servidores tudo veio E pra nós não veio Mas tá bom Super oferta no super recado de até 75% de desconto Eu ainda tô lá com o meu, ainda não peguei Ainda não sei se eu vou deixar pra pegar no último dia, dia 30 Que eu tava esperando esse evento de recarga Mas eu não vou fazer ele Então vou ter que esperar aí E comenta aí, galera Você tá encontrado, vocês têm encontrado Muitos dinos de ele, calma Porque, cara, tem muito desses bichinhos aí, hein? Então esse é o motivo que eu não tô muito afim de pegar ele Aqui, a caixa da lã treta, 25 diamantes Então, quando você recarrega um diamante É como se você estivesse ganhando 75 diamantes Porque você ganha 3 caixas, né? Então é a mesma coisa que você ganhar 75 Quando você recarrega um Tá ligado? Você ganha 74, no caso, mais ou menos isso Segue a lógica Login especial de abril, mano Isso aqui tá acontecendo durante todo mês Vai acontecer ainda essa última semana De 22 até o dia 28 Que você tá ganhando aí esses tokens aqui Então você tá trocando por esse emote O da palma, o da risadinha Pelo pet E além, é claro, de ticket diamante Ticket diamante não, mano Ticket arma royale E por enquanto, é isso, galera Que tem aqui no Free Fire Hoje, no dia 25, né, mano? Aí até... Até as 4 horas da manhã Ainda é meia-noite, 4 horas da manhã Vem os restantes do evento do final de semana E vamos ver o que que tá vindo aí E pra quem tá precisando de ovos, galera Olha os ovos que eu tenho aqui, mano Calma aí, deixa eu mostrar aqui Tá? Vai abrir aqui os ovos que eu tenho Eu posso tá doando aí pra vocês, mano É só você pedir aqui no comentário Comenta aí qual ovo que você tá precisando Se você ainda não conseguiu pegar Eu tenho 6 da Kelly Tenho 3 do Maxin 2 do Hayato 3 da Misha E 3 da Moko, mano Nessa conta aqui, tá? Mas se eu não tiver aqui Comenta qual que você tá precisando Que eu vou tentar... Ah, ainda tenho 12 giros aqui ainda Tá? Esse evento vai até quando mesmo? Ele vai até o dia 28 Então eu vou deixar tudo aqui Que aí depois eu giro tudo aqui Se você estiver precisando Beleza? Vamos lá Deixa eu ver o que mais que tem Ah, esse aqui, mano Vai ser a partir de 25 4 horas da manhã vai liberar Pra você pegar a skin aqui, ó Essas skins aqui Você vai escolher uma delas, né? Eu vou escolher da XM8 Comenta aí qual skin que você vai escolher Eu vou pegar da XM8, mano Porque essas duas Essas três aqui Eu quase não uso essas armas Mas a XM8 eu uso muito Então eu vou escolher ela Beleza? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Anúncio Supermercado E outra coisa, galera Tem um questionário aqui, ó Entra aí Faz o questionário, mano Fala aí as coisas que tá tendo lá No questionário, beleza? Faz Que assim a Garena pode estar melhorando Sempre mais o jogo pra gente E agora, galera Um avisozinho Sábado Hoje No caso já é mais de meia-noite À tarde eu vou fazer uma live No meu canal secundário Só você pesquisar aí Aqui no YouTube Pesquisa Tchelo TCHE TCHE L U Tchelo F F Pesquisa aí no YouTube Você vai achar meu canal secundário Entra lá nele Se inscreve Eu acho que eu vou deixar o link aí na descrição também Entra lá Se inscreve E ativa a notificação Que hoje à tarde eu vou estar fazendo sala premiada, tá? É pouco diamante, mano Mas é o que a gente pode dar, né? Então entra lá Que eu vou fazer sala personalizada Premiada Pra quem ganhar E também Pra quem estiver participando das salas Beleza? Então é isso aí, galera Por hora é esse aí Mandar um abraço aí Pro Marcelo Rodrigues O Desnip, né, mano? Que ele pediu pra mim fazer um abraço pra ele Não precisaria colocar os comentários aqui Então por isso que eu tô mandando pra ele Um abraço também para o Mauro O Mauro Que sabe quem que é O Mauro Tá sempre Mandando Mandando mensagem no Instagram Lá Trazendo novidades Ele também Comenta as novidades, né? Um abraço especial também A gente já comecei a falar de abraço Um abraço e um salve especial Pro meu amigo aí Snet, mano O canal dele tá sempre aqui na descrição Assim como ele divulga o meu canal Eu divulgo o dele aqui Ele sim tá trazendo novidades Todo dia Ele traz novidades do Free Fire também, cara Então vai lá e se inscreve lá Se você quer ficar por dentro de tudo Beleza, galera? E é claro Pro meu duo favorito Ele tá até aqui Olha só, mano O cara que tá me ajudando aí A pegar mestre A gente tá montando aí Tamo jogando bastante Que é o ITZ Rads Da ITZ Rads O Júnior Tá me ajudando aí bastante Júnior, um abração, hein? Obrigado pela força, mano Tamo junto E vou ficando por aqui, galera Mais tarde Lá pelas quatro horas da manhã Eu entro pra fazer outro vídeo Se tiver mais novidades aqui, beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu Ai! Esse é diferente E eu fui Tchau, tchau, tchau Obrigado.